Bom, olá a todo mundo! Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e para quem tem acompanhado as minhas videoaulas, eu venho orientando aí, apresentando alguns exemplos sobre como fazer um TCC, como formatar um TCC, como colocar o sumário, o número de páginas, como escrever algumas dicas de redação. Bom, comecei a fazer algumas aulas falando um pouco mais aprofundadamente sobre o conhecimento científico, em breve eu vou, aos poucos eu vou soltando outras aulas aí, mas você pode navegar no meu canal e usar, sem moderação, os vídeos que estão aí, pode escrever com crítica, dúvida, sugestão, fica à vontade. Eu vou conversar um pouco hoje com você sobre o processo de comunicação entre o orientador e orientando, eu mesmo, enquanto orientador de TCC, eu tenho vários problemas na comunicação. Se a comunicação já é um problema no tete-a-tete, imagina colocando isso via e-mail, com arquivos eletrônicos, com essas ferramentas que a gente tem hoje e que nem todo mundo domina plenamente, inclusive eu. Eu sou um curioso, eu tenho que fuçar aqui e aproveitar essa aula, aproveitar esse vídeo, até para indicar aos meus próprios alunos que não dominam algumas ferramentas do Word para facilitar o nosso processo de comunicação. Então, eu vou colocar um exemplo, você enviou um e-mail para o teu orientador, e aí o teu orientador vai fazer, vai dar os pitacos dele ali no seu trabalho. Então, nós temos aqui um exemplo, com o nome da faculdade, o nome do aluno, a capa, a folha de rosto, é aqui, perfeito. Aí vamos para o texto, que é a parte que a gente geralmente faz as nossas considerações. Então, algumas ferramentas. Primeiro, nós vamos aqui no painel de revisão, e se eu quiser colocar algum comentário sobre o que está escrito, eu vou clicar aqui em novo comentário. Então, de cara, eu posso perceber que tem um problema de formatação aqui. Isso eu ensinei em outra videoaula como resolver esse problema. O espaçamento tem que ser de um e-mail entre linhas, aqui está um pouco além. Então, eu vou iluminar essa parte, colocar um novo comentário, e no comentário eu vou escrever, por favor, elimine esses espaços entre os parágrafos. Perfeito, fiz lá o meu primeiro comentário. Bom, vou seguir o texto, e aí eu quero mudar essa palavra. Inicia-se, você inicia, inicia. Então, eu vou clicar em controlar alterações. Aqui, ó, tá? Controlar alterações. E ao invés de inicia-se, eu vou colocar aqui se inicia. Então, ele risca o que o aluno escreveu e coloca a minha sugestão. Então, continuo lendo o texto, continuo aqui, né? Ó, aqui tem um ponto que não deveria estar aqui. E aí, a gente vai correndo os olhos, vai escrevendo, né? É... Ó, aqui tem outro problema de formatação, ó. Geralmente, é espaço simples. Então, eu escrevo aqui, espaço simples. Então, o que eu quero fazer de comentário, eu clico na caixa de comentário. O que eu quero fazer de alterações, né? Eu clico no texto, aqui em controlar alterações. Se eu clicar de novo e escrever, não vai acontecer nada. Mas, se eu clicar aqui em controlar alterações, eu posso substituir. Então, notamos que o autor trata da diferença, tá? Então, eu não excluí o que o meu aluno mandou. Eu simplesmente coloquei aqui a minha alteração. Feito isso, vai seguir todo o texto, né? Tudo que eu quero dizer, seja sobre a formatação, ou seja, sobre controlar as alterações. Fiz aqui tudo que eu... Tudo que eu tinha que comentar, todas as alterações. Eu vou lá, salvo ele, né? Geralmente, eu salvo com outro nome. Então, eu, enquanto orientador, eu mantenho o arquivo do aluno. Aí, eu vou lá em salvar como. Exemplo com alterações no dia 21 de 8 de 2015. Salvei ele. Pronto. Aí, mandei lá para o meu aluno. Mandei para o meu aluno, ele vai lá, vai abrir. Ele vai abrir o arquivo e vai direto nas minhas observações. Opa! O que ele quer aqui? O que o meu orientador quer? Inicia-se por si, inicia. O meu aluno, ele vai clicar com o botão direito do mouse e ou ele pode aceitar a minha sugestão ou ele pode rejeitar a minha sugestão. Então, eu vou aceitar. Aceitei tirar o inicia-se. E, clico novamente e vou aceitar essa inserção. Pronto. Aí, o meu aluno viu lá. Ah, tá. Ele quer que tire esses espaços. Ok. Vou tirar os espaços. Vou clicar com o botão direito, vou mandar excluir o comentário do meu orientador e vou excluir, vou arrumar aqui do jeito que ele quer. Pronto. Está arrumado. Claro que eu não fiz isso no documento inteiro, mas vamos lá. Aí, aqui, apareceu uma barrinha, mas, putz, eu não sei o que é isso. O que ele colocou aqui? Ah, tá. É um pontinho. Então, vou clicar com o botão direito, vou aceitar a exclusão, porque a sugestão do meu orientador foi de tirar esse ponto daqui. Pronto. Ó, sumiu a barrinha daqui, sumiu o ponto daqui. Tem mais alguma coisa? Tem. Então, ele quer que aqui seja o quê? Espaçamento simples. Eu vou lá, vou excluir o comentário dele, né? E vou arrumar o espaçamento simples do jeito que ele quer, do jeito que está nas normas da faculdade. Notamos que o autor trata, notamos que o autor fala, tá? Ele quer que eu tire isso, então, eu vou aceitar a sugestão dele e quer que acrescente isso. Pronto. Basicamente, gente, esse é o processo de comunicação na via in-word, né? Se o meu aluno quiser colocar alguma coisa do tipo, olha, eu não concordo com essa alteração, o que o meu aluno vai fazer? Ele vai clicar sobre o que ele está escrevendo e vai lá novamente na revisão e vai comentar, vai colocar o comentário dele. Aí ele vai falar, olha, eu coloquei dessa forma, porque acredito que o autor tenha tratado, etc, etc, etc. E aí você vai escrevendo e é o seu processo de comunicação. Quando o orientador receber o e-mail dele, ele vai abrir o arquivo e vai fazer a mesma coisa que eu mostrei. Então, basicamente, não há segredo. Você tem que mexer nessas caixinhas aqui, ó. Ou no comentário, né? Ou se você for modificar o texto, você que é o orientador vai modificar o texto do seu aluno para que ele veja, isso é muito importante dentro do processo pedagógico, que o aluno veja o que você está alterando, tá? E não simplesmente você alterar e escrever o texto para o teu aluno. O teu aluno tem que escrever o texto, tá? A escrita do TCC, a escrita do texto, é um processo de tentativas, erros e acertos. Portanto, é extremamente importante que você dialogue com ele dessa maneira eletrônica. Tem faculdade aí que coloca orientação de TCC à distância, os alunos e os orientadores nem se conhecem e tem que se comunicar por via eletrônica. E nem sempre por e-mail, você vai colocar no e-mail lá. Na página 73, no quinto parágrafo, tá escrito dessa maneira. Então, ao invés de você perder tempo fazendo isso, você usa essas ferramentas aqui na revisão, essa caixinha do novo comentário e das alterações. É isso. Basicamente é isso. Então, eu espero que tenha sido útil essa dica. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva aí. É sempre um prazer estar ajudando os colegas. Até o próximo vídeo. Bom, se o vídeo foi útil para você, eu fico muito contente. Se você apertar o joinha aí, eu vou ficar muito mais contente ainda. E assista aos outros vídeos dessa série de metodologia de pesquisa científica. É só você clicar onde está o quadradinho dizendo clique aqui. Ok? Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.